E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Os demônios têm uma rica história na cultura popular em mangá no Japão. Acredita-se que a história de Ujishui Monogatari, uma coleção anônima de contos compilados durante o período Kamakura, que vai de 1185 a 1333, seja a versão original do conto popular Kobutori Jisan. Uma tradução moderna da história do escritor Komatida foi escrita em estilo contemporâneo e saltitante. Os goblins, no caso Onis, festeiros vistos pelo velho com um cisto em uma das bocheças tinham pele de várias cores. Alguns demônios tinham pele vermelha, brilhante, enquanto outros eram azuis, brilhantes. Havia demônios com pele rosa escura também. Depois que o velho entreteve os Onis com a música e dança, esses temíveis ogros disseram a ele, junte-se a nós da próxima vez também. As criaturas decidiram manter algo que o velho tinha, como um símbolo de sua promessa para entretê-los novamente. Matida foi longe demais em sua tentativa de traduzir a história para um estilo contemporâneo. Ou talvez ele tenha feito um bom trabalho ao transmitir o espírito humorístico da história. Recentemente vi pinturas que lembravam o estilo de escrita de Matida, no caso que ele usou na tradução. Eram fotos Otsuei, atualmente em exibição na Tokyo Station Gallery. Otsuei são quadros folclóricos humorísticos vendidos em uma cidade postal onde os viajantes podiam descansar no que hoje é a prefeitura de Shiga, como lembranças durante o período Edo, 1603, que vai de 1603 a 1867. Os temas favoritos de Otsuei incluíam Oni e também figuras humanas e animais. Oni no Nembutsu, um Goblin orando a Buda. A tradução, né? Mostra um Goblin com os olhos esbugalhados andando vestido como um sacerdote budista. Satiriza as pessoas que oram a Buda, embora não tenham misericórdia em seus corações. Diz que Oni no Gyozui, um Goblin tomando banho. É uma sátira em que representa um ponto moral de que você pode lavar a sujeira do corpo, mas não da mente. Essas fotos foram marcadas por linhas curvas e cores vivas. Foram pintadas por aterrissões obscuros. Eles eram muito populares em sua época e eram usados para ensinar lições de moral para crianças ou usados como talismãs. Joshu Jinbutsu Giga, literalmente caricatura de animais e humanos, ou Jojugiga, para abreviar. É frequentemente citado como a origem dos mangás japoneses. Mas essas imagens, o tsue, certamente fazem parte da tradição artística. Portanto, não é surpreendente que os demônios sejam personagens principais em uma série de mangás que recentemente capturou a imaginação da nação. Vamos refletir sobre a história da cultura popular japonesa. Então você vê que esse é um tipo de matéria que traz um pouco da história do Japão para vocês. Por que o Japão está enraizado com bastante onis, no caso assim, os demônios. Tanto que tem até um desenho que está uma febre danada no Japão, no caso assim, no desenho que eu falo assim, anime, que é o Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. O título em inglês. Tanto que esse desenho está fazendo uma febre danada. Para tudo quanto é lugar aqui no Japão, você vê que tem merchandising do Kimetsu no Yaiba, que conta a história de um garoto que vai atrás de matar demônios. Principalmente quando a irmã dele foi infectada, foi transformada para um demônio. É aí que o bicho pegou mesmo. Aí ele vai junto com a irmã, que é um demônio, atrás de outros demônios para matar. Além que tem outros animes também que falam sobre demônios no Japão, que é uma série muito grande. Tem uma gama muito grande de animes. Então você vê que aqui no Japão a parte espiritual sempre está presente de alguma maneira. Pena que no Brasil, a parte folclórica do Brasil, as pessoas não dão muito valor. No caso, Sassi Perere, Boitatai, etc. Mas sabe como é que é? Cada país tem sua cultura e o povo que dá o valor à cultura daquele país. São palavras meio fortes, mas infelizmente é. Porque você vê que a parte folclórica do Brasil não é difundida. Poucas pessoas conhecem a parte folclórica. Principalmente a molecada de hoje não deve nem saber sobre Boitatai e Sassi. Mas vai fazer o que? Mas é isso aí, família. Um abraço e até o próximo vídeo.